Tá ligado? As meninas começam a sorrir e os caras se perguntaram O que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo e sou... Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Robson Guimarães Esse é o Fuston Cars, já vai se inscrevendo no canal aí, deixa o seu like, beleza? Aqui no cantinho tá aparecendo as redes sociais aqui, ó, segue a gente lá nas redes sociais No Instagram eu posto muita coisa que eu não posto aqui no canal, beleza? O vídeo de hoje é o seguinte, vou tá dividindo ele em duas ou três partes, né? Vou tá fazendo a parte dos antigos, até no encontro de antigo assim, Varginha E eu vou tá fazendo uma parte só de carro rebaixado, que rolou bastante carro rebaixado aqui também Então vai ter uma parte aqui que vai ter só carro rebaixado, beleza? Então você assistiu esse vídeo, já se inscreve aí pra assistir a continuação, beleza? Tamo junto, vamos ver o que a gente encontra por aqui, ó Aqui dois Fuscas Hatch Já tão muito bonitos os Fuscas, ó Ó o interior O interior tá muito bonito Tudo marrom, né? Aqui o outro Fusca Hatch aqui Aqui uma dupla de Fusca rebaixado Essa aqui é top Fadinha traseira tá luda Cara, os dois cepados no chão, ó Só que lucro que tá Farol amarelo Esse aqui é detalhe pra gradinha do farol Muito top Tem um Fusca todinho diferenciado, né? Estilizado Harley Davidson aí, ó Se eu não me engano ele puxa uma carretinha com uma Harley mesmo O interior dele Todinho banco concha Olha o som aqui em cima, né? Todinho estilizado Harley, aerofólio Olha aí o motor dele Aqui em cima aqui é um Fusca conversível, né? Esse aqui não é a Cabralet, é conversível, né? Olha aí Só o interior dele, né? Nas rodas 20 aí, o modelo Audi, né? Aqui um Diplomata Turbo Aqui o carapó, né? A válvula Escapamento dentro de lado aqui Ficou muito bonito o conjunto, essas rodas, ó Ficou muito top esse conjunto aí Pegou usou um bola Se não me engano esse aqui tá na fixa Depois eu vou tirar essa dúvida aí E falo pra vocês se tá na fixa ou se é rusca Eu acho que é fixa Não lembro mesmo se é Aqui é onde tá o galerão aqui, ó Tá o Passat mais top aí da região Mais top aí, se não me engano, do Brasil, cara Eu nunca vi um Passat nesse nível Olha só o motor Mostrar pra vocês o hardline que tem lá no porta-mala também O filtro muito top, ó Tudinho com manta ali na saída, ali, ó Saída 4x1 Os cabos de vela aí, tudinho modificado As mangueiras modificadas pra vermelho, né? Os polilhos embaixo ali, ó Os polilhos todas feitas também, ó Tá bem diferenciado Você liga só pros detalhes, cara Só os detalhes, ó Puxador aqui pra você medir a da vareta de óleo, ó Símbolo da Volkswagen, né? Todos os reservatórios tudinhos novos, ó Muito top, cara Mostrar o interior pra vocês aqui, ó O interior dele tá impecável, mano Todinho, interior todinho, recaro O interior dele é muito top, mano Esse volante aqui, ó Da Lotus aqui é muito top Manopla de câmbio, ó Combinando com todos os detalhes vermelhos Terenciador Fulltech lá, ó O interior tá liso Agora eu vou mostrar pra vocês a trazer aqui, ó O hardline ficou monstro Ficou monstro mesmo Só dois compressores V-Air Cilindrão de inox Hardline todo de encobre, né? Que o pessoal faz Aqui o modo da Audiofonic Pra tocar o subzinho que ficou do lado de cá Sub de 12 A Audiofonic toca bem pra caramba, né? Muito gostoso Agora eu vou mostrar pra vocês ali na frente Ver se consigo mostrar pra vocês um pouco do carro Aqui as rodas BBS Chromada Só que o modelo aí é a Rébio da BBS, né? Da Rodeira Taluda Todinha Taluda Todas elas, né? De trás aqui engolindo pra caramba, ó Vou mostrar pra vocês ali ele, cara Vocês já conseguem mostrar ele inteiro aqui, ó Cara, é um dos passagens mais lindos que eu já vi até hoje, cara O BGT, se eu não me engano, ele ganhou um prêmio Não tenho certeza, mas parece que ganhou alguma coisa lá no BGT Mas se não ganhou, foda-se, cara Todos os videomakers aí estavam fazendo o vídeo dele Olha aí, o Ratoeira Esse garagem que deu aqui é do Diego, né? Diego Borges Aqui dos suspensões Suspensões parceiro nosso aí Ajudou a gente aí Até na camiseta tem lá É... Propaganda dele nas costas, né? Parceirão do canal Aqui é o coletão BX Nas rodas 15 Mostrar do outro lado ali pra vocês, né? A gente traz a taludinha Traseira taluda Muito top O interior dele também tá impecável O interior tá bem bonitão Pegada original Muito bonito, gol É 28.02.2024 Aqui mais um Passat Detalhe pro filtro aí Tudo feito em nó Que só escovada Os cabos de vela também modificados Só de Snowflake 17 Interior todinho recaro Cara, interior recaro É muito bonito, né? O Tec ali, ó FT-250 Rolando da Lotus também Vamos ver o que tem aqui Na porta-mala Porta-mala feita Personalizada Uma Taran FTS-400 aqui E um cara preto no meio Pra dar os graves Tem que ter Porta-mala todinho limpo, né? Vamos dizer certo Saberam que ele é conhecido Aqui na região também Sentar ali pra caçar Botudinho madeira Essa veira aqui Muito bonita Pessoal da região aqui Tudo conhece, né? É, baixa pra caramba Aqui a saveira Summer Quadrado Se eu não me engano Essa saveira aqui Ela tava nas Snow, né? Agora tá nas Orbital Gomão Baixa com força também Só não vou confirmar Se é a mesa, né? Aquelas que tava na Snow É a caçamba em madeira também Me falaram aí Que essa aqui é pintura original Olha o interior dela Como é que tá aí Pegou o quadrado Nas Snow Interior Interior liso também Interior muito bonita Se não me engano A pintura desse Gol aqui É a original dele Muito bonita Aqui galera Aqui tá mais os carros rebaixados, né? Mais a área dos rebaixados aqui Vou fazer um vidro separado Aqui é um Gol G5, né? Prende, ó Baixo Aqui esse rally aqui Tá impressionando De rally Só tem um adesivo, né? Essas rodas muito loucas De rally aqui Só o nome Muito top Goletão Aqui um Gol Bola Galera aí Cabuloso O clube aí E aí Beleza? Aqui o Gol G3 aí Do Kevin aí, mano Que coisa Como é que tá? Beleza, mano? Tá de boa? De boa Até que enfia Tá louco Até que enfia Saiu o Golzão, mano Saiu, mano Salve Já fiz flagra do Gol aí Cês já viram aí No Shopping de Varginha Aquela vez No Shopping Tá louco Eu encontro Gol nos encontros Mas não encontro você aí Não encontro o Dona Valeu, turma Tá de boa Continuando aqui, galera Golzão GTI Esse Gol que eu fiz um flagra Na praça Lá em Três Pontas Junto com o Fusca lá do Fusquinha Turbo lá Coletor do Regtop O interior todo em Recaro BBS cromada Gol tá liso É, aqui é uma Paraty É o que chama Que gosta de Paraty, mano Paratyzão aí Nas 15, mano Fica muito top, mano Os caras montam Os projetos top Nas 15, né? Motorzão aí Caracolzinho aqui Aqui mais um Gol Bola Aqui um Gol G3 Nas rodinhas da Trackfield Aqui um Gol G4 Se não me engano Essas rodas que são A roda da Cross É, aqui é um Gol G3 É, três Pontas aí Também Gostar um Quadrado Aqui nas Rodas Pingo, né? Aqui um Quadrado Nas Bolinhas As Bolinhas, não Desculpa Se as Rodas aqui São as Rodas Acho que três Original dele mesmo Se sair na linha dele Na linha da Paraty Aqui um Gol G4 Um Gol Quadrado, né? Nas Rodas Bolinhas Aqui um Voyage Uns 14 Mais pegada original Aqui um Golf Sapão Do lado de cá O Astra do Diego, né? Diego Borges Gradinha da Opel Farol Máscara Negra Projetor As Rodas Vitória Só não sei que modelo que é Baixo, baixo, baixo Só depois pra eu perguntar Bem que suspensão Que ele tá A suspensão Que ele tá Eu não sei qual que é Se tá na Ars Ou na Rusca Tá muito bem montado Um dos casos Mais bonito Que o do Sul de Minas Aqui mais um Golf Sapão Nas Rodas Original Aqui um Jetta, né? Os Rodas na Hot 4 Casou muito, mano Ficou um conjunto Muito perfeito Esse conjunto Ficou cabuloso Os que o passado Tão saindo Gol quadrado Aqui Se eu não me engano Mesmo sendo original Assumando o modelo Dessas Rodas Que é Snow O modelo dessas rodas Que mesmo original Pega o Snowflake É A pintura dele tá original? Tá bonito O interior Todo de original Top, hein? Só tá sem o Desencoço de cabeça Pra reformar Pode crer O trazer não reforma ainda não Ainda é de palha ainda Vocês são o único dono do carro? Eu sou o segundo dono Segundo dono? Eu sou o meu avô Cara, do seu avô? É Nossa, que da hora, hein, mano? O segundo dono Que ano que é? Novozinho Vai estar muito bonito, hein, mano? Uau É, galera Tem manual Tem tudo, hein Isso aqui é de quando eu saio da Comap Pode crer Os ok Selling de ok Aham Com tudo, hein Nossa, muito bonito mesmo, viu? Tá de parabéns, mano Valeu Pra próxima vim que eu encontrar ele aí Vai estar mais top, hein? Vai estar de 17, agora Ah, isso, hein Falou, mano? Prazer Depois você assiste lá O canal com o Tom Kárcio Beleza? Ah, demorou Então já tá Já sabe como é que é já Beleza Valeu Valeu, mano Abraço Aqui um corcinha Mas original também embaixo Pessoal do clube VGA Tudo gente boa Os caras onde que vê Para, troca ideia Celta, né? Aqui o goleto aqui Quadrado nas BBE Suspensão a ar Bonito, cara A pintura tá bem bonita O GL Eagle Bola nas rodinhas da Trackfield Top Aqui mais um bola aqui O mano terminando de dar o talento nele ali Beleza? Beleza Qual que é o modelo dessas rodas aqui mesmo? Aí, ó Long Beach Na 15 Mano, tá andando onde que suspensão? É, rosca Na rosca? Slim? Isso Top, hein? Top, mais Meia altura tá aí ou já tá tudo baixo? Tá travado, tá útil Tá do pneu Pode crer Aí ela não dá pra bater mais Aham Aí já pega tudo na caixa de roda, né? Pode crer Tá de parabéns, mano Abraço pra você aí Obrigadão Que golão aqui O goletão aqui Bola, né? Pra São Lourenço Nas 17 Chegatão aqui nas rodas Bolinha Esse único que já encontrei com ele Em alguns encontros aí já Se não me engano É que isso aqui É as 15 do Mareia Tá baixo, né? Bonito pra caramba Aqui um quadrado na Nas orbital Quadrado nas orbital Fica bonito, né, cara? Orbital foi feito mesmo Pra você jogar nos quadrados E ficar bonito, viu? Lá de cá um Siena Difícil de ver baixo Nas rodaquinhas aí Da linha Fiat mesmo Aqui um Palio Nas 13 Baixo também Aqui outro Celta, né? Pessoal aí do clube VGA Aqui um Uno totalmente diferente Mano Todinho Feito No modelo No estilo Hatt, né? Aqui se eu não me engano Esse símbolo aqui É da Underground Aqui de Varginha Underground E mandar um Salve aí Pro Golf Hat lá Botou aqui Desparafusão aí Longado pra fora Detalhe pro Phil Jerks Aí que é onde que é o farol Ficou muito top, né? Um pouquinho a Shark aí De lado Ficou top, mano Ficou muito top, mano Essa Verona Trend G4 Baixa nas 17 Aqui uma Saveiro também G4 nas rodas Saveiro Cross Aqui uma Montana Na ar Baixa pra caramba E anda Que eu já encontrei Com ela no encontro Lá na Venda do Chico Lá andando nessa altura aí Montana aqui Tá muito top Mesmo nas 17 Gol quadrado Aqui um Gol G4 Mais um Uno Aqui nas 15 Essa roda Que eu acho bonita pra caramba Essa roda aqui Da linha Fit, mano Que é uma paratinha quadrada Que lisa De lata Se não me engano Essa paratinha Acho que já é LS Não sei se é o mesmo modelo Da paratinha do Cristiano Cristiano Tem uma dessa aqui vinha, né? Bonita pra caramba Aqui uma Saveiro Summer Baixa também, né? Top, mano Essa cor aqui é muito bonita É uma cor diferente Bonita pra caramba, né, cara? Aqui um Gol G4 Aqui um Gol G4 Eu já tô com um Gol G4 Na cabeça Aqui um Gol quadrado Se liguei pro motorzão Filtro aqui, né? Gol G4 Gol G4 Da top Saveiro Quadrado Aqui mais uma Paratia Nas Snow 17, né? Nas Snow Flake, né? Aqui um Gol Bola Nas Rodas Vitória também Não sei qual modelo que é Detalhe pro volantinho De saque rápido Ficou top também O Gol G4, hein? Bem top, né? Aqui um Voyage As Rodas BBS Não lembro o modelo dessas rodas Aqui Já me falaram muito Já conversamos muito Com esses modelos de rodas Não lembro Interior Teu de original Impecável ainda Aqui um Gol Quadrado Nas Orbital Vou mostrar pra vocês Aqui um Santana Primeiro esse aqui Tá muito top, mano Muito baixo Não sei que suspensão Que tá Mas tá baixo Tem um cara Que anda na fixa Nessa altura A gente consegue andar Na fixa Nessa altura E o Santana aqui Se eu não me engano Tá na ar Já vi ele em alguns encontros Já Baixo pra caramba Interior original também Aí, ó Que top Que tal o interiorzão? É isso aí, galera Finalizando aqui A parte de cima Que é a parte dos relaxados Aqui, ó Passar pra parte de baixo Lá agora Vou mostrar um pouco Dos antigos Que tem aqui pra vocês Que eu vou tentar Tem muito carro Tem muito carro Vou tentar mostrar Mais a linha dos clássicos Aí pra vocês Aí, beleza? Valeu, galera Pra quem já conhece Aí, já segue Muito obrigado Pra quem não segue ainda Se inscreve aqui embaixo Que deixa o seu like No cantinho Aqui tá aparecendo As redes sociais É só você seguir lá O canal Com o Tom Cars Beleza? No Instagram Eu posto muita coisa Que vocês vão ver aqui no canal Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau